Fala galera, beleza? Bom, esse vídeo de hoje é dedicado aqui ao Rehune Que começou agora no servidor do Peu Um pouquinho mais cedo aqui no Global Então, agora a gente vai Fazer um pouquinho do meu Rehune aqui Como é que eu faço o Rehune, como é que eu penso e tal E a gente vai tentar mostrar aqui As coisas que eu mudei esse mês Talvez sirva de inspiração aí pra galera que tá vendo Vamos começar aqui, vai, falando do Ritech O que eu mudei nele Tá bom, viu os slots que eu mudei nele 1, 2 e 5 Porcaria, esqueci de colocar as Unas na Storage Essas daqui que eu peguei da última Summon Minha última sessão de Raid e Farm Que eu peguei Essas Unas aqui Muitas Unas mais ou menos Essa daqui foi a melhorzinha, rodou 4 vezes na taxa crítica Bastante coisa Porcaria, isso aqui acho que vai me Vamos aproveitar, vai Instantar isso aqui pro mais Se vier HP Eu acho que já dá pra vender Porque eu tenho umas Unas bem em tanks Mas eu preciso de Runa muito rápida nesse slot Ah, vai se ferrar Não, mas a gente consegue vender mais coisa Tentar pelo menos pegar umas 15 ali de Uns 15 slots seriam bons Isso aqui a gente tem que encantar até o mais 6 pra vender, eu acho, no mínimo Tentar vender, pegar umas coisas mais rápido pra vender aqui, né Porque Tô com um pouco de pressa Não quero fazer esse vídeo pra encantar Runa Eu quero fazer esse vídeo pra rerune mesmo Então só vamos pegar aqui Acho que a gente vai acabar precisando de espaço Se não for mais 6 HP Speed a gente vence Ok, foi Flat Death Não tem pra que guardar essa Runa No meu caso Talvez no seu você valeria a pena ir até com mais 9 Talvez você não tenha Runas de Speed tão rápidas Mas, ops Vamos falar Vamos agora Sai disso aqui Vamos começar o rerune, né As coisas que eu mudei Por que que eu mudei Ok, vamos lá, galera Por que que eu mudei O meu querido Retech Parece que ele tá ótimo com esses status, não tá? Realmente, ele tá com status muito bons Mas Eu quero que ele tenha uma função diferente Eu quero o meu Retech Especificamente Que ele jogue antes da Rica Antes do monte de monstro Ou seja Pra isso ele vai precisar de uma Speed brutal, entendeu? Algo do tipo mais 150 Então a gente vai ter que tirar essas Runas aqui Fazer isso aqui mesmo Keep Olha só Tá com esses status assim É meio bosta, mais ou menos Fazer o que? Tem muitos slots ali que poderiam ser melhores Eu acho que ele tá bem basicão Vamos falar assim Eu acho que eu tô até pensando, inclusive Em trocar isso aqui por taça Mas eu não sei Eu não quero muito agora Eu sei que a taça tá pequena Mas é que o papel desse Retech Tá mais de suporte Do que de Nuker Então eu ainda vou deixar um Essa taça meio 90 nele Tá com muita pouca taça Mas como eu já falei Tá com papel mais de suporte As Runas que ele perdeu Pra quem vão Aí a gente vai pegar Calma que ainda vai ter muita coisa Só quero tirar porque A questão aqui é que eu quero melhorar o Gemini Essa runa pro Gemini não é ideal Eu só queria uma runa de muita velocidade Meio defensiva É um certo desperdício de certa maneira Mas eu tô precisando dessa runa aqui nele Por causa que o Lundo dando umas bugadas em Guild War Quase morrendo Eu não quero Ele precisa ser mais tanque do que já é Então a gente vai Pelo menos colocar isso aqui nele Tá bom Retech já foi Como Retech já foi Vai excluir Quem que é o próximo? Rica Que a gente tirou a runa da Rica ali Vamos ver A Riquinha Peguei uma runa da Minha Runo Que eu nem tô usando a runa direito Eu tentei runar ela Mas Sei lá Se eu curtir tanto assim E aqui a gente vai runar aqui mesmo Com a runa do Velavuel Ah, eu o Velavuel vou diminuir a speed dele de propósito Tá me dando muita dor de cabeça o Velavuel assim Ela ainda tá sincronizada com a maioria dos meus monstros Ela ainda tá do jeito que eu quero Tá com ataque um pouquinho baixo Ele tava maior, tava mais legalzinho Mas Ela tá cumprindo a mesma função Só mudei o status dela um pouco Porque o objetivo maior era mudar o Retech E quando o Retech muda Um monte de monstro acaba mudando como consequência Por causa Questão de sincronização De speed Essas porcaria tudo aqui Aqui a gente só faz uma pequena modificação no Retech O meu Retech Retech, carai Velavuel Meu Velavuel Ele é lento De propósito Muito de propósito Porque na Guild War Eu quero que ele jogue Depois da Seara E as vezes você encontra uma Seara lenta Que pqp, viu Como é que o cara consegue ter uma zona tão lenta assim Tão bosta Aí fazer o que? Ser obrigado a fazer um Velavuel com isso de speed só Mas ele tá com status bons Ele tá com 100% resistência Tá bem no querzinho Olha só esse Tá essa crítica dos maus aqui Tá tanquezinho também Ou seja, ele tá legalzinho Velavuel Ele tá cumprindo a função dele melhor Porque antes ele tava muito rápido Ele não conseguia cumprir a função dele Que era jogar depois da Seara Era o propósito dela Cara, a Juno O que que eu fiz com a Juno aqui, mano? Uma Juno da Rica e uma da Sei lá, quem do Daphne Não é verdade Eu vou mudar o Daphne A minha Juno A minha ideia da Juno, cara Eu tentei fazer ela com o C7 Mas o problema é que a Juno Acabou ficando muito squishy Eu não gostei muito disso, não Qual a Juno mesmo que era? Vou pegar Ah, é A da Rica que ela perdeu E a outra do Daphne Essa daqui Olha que Runa boa essa aqui, cara Tem uns status meio esquisitos Mas é boa, sim É aqui do Daphne, né? Peguei Por que que eu peguei essa aqui do Daphne? Sei lá É porque ela tá mais rápida? Estranho isso Eu não lembro por que que eu fiz isso aqui, não, mano Será que isso era necessário? Ah, não sei Talvez é por causa Tenho que olhar o Daphne O que que eu aprontei o Daphne depois? Mas por enquanto vai ser isso aqui Eu não quero mudar meu Daphne, não, velho Ele tá muito squishy Eu senti que Talvez essas runas aqui Tem umas runas sem status de HP aqui, ó Sei lá, velho Às vezes eu tô usando CR no slot 4 Que eu quero que ela pegue bastante turno Eu acho que ela ficou meio squishy O papel dela aqui era servir como uma anti-rica em RTA Então eu fiz ela com bastante taça Pra ela trocar bastante E pegar bastante turno, entendeu? Mas talvez ela ficou meio squishy Eu não gostei tanto disso Tá bom, eu já entendi que é o Daphne Que a gente vai pegar ele Um monstro a menos Rica também, um monstro a menos O Daphne Eu só mudei uma runa nele, velho Ah, mano Não vai se f... Eu não vou tirar essa runa dele, não Eu gosto da runa do jeito que tá lá Triana Ah, Triana É uma mudança muito legal Que eu queria fazer, velho De quem que tá? São as duas do Talc E uma ali Nemesis Vamos lá Falar da Triana agora Cara, a Triana é simplesmente Um dos melhores monstros que existem Que fizeram Pra comp de Shield Will Por quê? Além da Triana Ela dá aquele clince maroto dela Se dá bosta Ela também Ela consegue Impedir que alguém morra Vamos falar assim que o Orion de Harvard Vai lá Tira o Will Dá Defense Break E dá Stun no seu monstro Aí vai acontecer o quê? Vai todo mundo dar Gang Bang nele Aí Com a Triana Você tem uma ação chamada de não morrer Isso é muito bom Mas é muito bom Aí quais são os status da Triana Pra isso aqui? Ela tem que ser lenta de propósito Um pouquinho lenta Não muito Vou explicar agora, galera Como são os status dela Ó, esses status que eu mudei Por que que eu mudei? Por que que ela tá desempenhando Um papel melhor agora? Eu coloquei mais HP nela Porque ela tem que ser tank sim Às vezes até pra você usar em RTA A galera vai querer matar ela primeiro E ela tem que ter mais de 45k de HP No meu nível pelo menos Porque senão a Scully come ela Ou até uns Bulldozer aí Que dá uns 40k de dano Ou seja, ela tem que ter esse tanto de HP Ela tem que ter A speed dela tá mais ou menos 200 Vamos falar assim, né? 198 Por causa que vai ser mais lenta Que a maioria dos monstros Que a gente pegar Talvez, cara Talvez seja melhor Diminuir um pouco a speed dela Sinceramente Ela tá muito rápida Entendeu? Por causa desse base speed dela Que já é bem ousada Assim, 113 Então talvez seja melhor A gente até diminuir de 85 Pra 60 Uma outra hora Mas calma Que primeiro eu quero testar essa build Depois a gente testa outras coisas Eu acho que tá bom assim Porque como o meu objetivo na Triana É usar ela também bastante em Siege Contra a comp de comum Orion e Grego, exemplo Então Ela vai acabar tomando outro speed fácil Por causa que eu não uso speed lead No meu time Eu uso outra lead Então tá bom assim O HP dela tá assim A speed ela tá assim Mas eu falei que poderia ser menor Talvez Resistência em 100% Por causa que ela não pode se ferrar Ela tem que ficar viva bastante tempo Os sets Will por quê? Will por causa que will É claro, óbvio Ela não pode tomar stand O Orion ali Que é mais Nemesis por causa que se bateria muito nela Ela pode trocar Usar a segunda skill E evitar uma morte dela E shield Porque na comp de will Shield Óbvio que tem que ter um monte Que vai ter shield, né? E como ela não fica boa assim Realmente com nenhum set Vai shield mesmo Pra fazer ela full supportão aqui Vamos ver qual que é o próximo monstro Adeus Tal que... Ah, nossa Tal que eu mudei coisa pra caralho Não foi pouca não Deixa eu ver Duas runas da Kona Uma runa ali da Molly E um monstro e uma estrela Ok, acho que eu vou lembrar Talvez seja melhor a gente Daqui a pouco no storage Quantas coisas a gente tem? Tem mais quatro O que eu mudei aqui? Uma runa dessa aqui Que é muito... Olha essa runa Muito boa, né? Também afo Aí o que é mais... Essa aqui também Agora vem as runas podres Que são as runas Noventinhas De quatro estrelas Nossa, que runa... Ai, velho Eu só uso isso aqui Com maior tristeza no coração Por causa que eu não... Não consegui, velho Eu ainda não dropei Uma runa melhor nesse slot É uma runa que vai mudar sim Mas fazer o que, né? Por enquanto a gente vai sofrendo aqui E aqui, acho que eu tava usando Essa runa aqui Era essa aqui Era de uma gosma Não sei de qual gosma aqui 85 79 Ah, é, vai dar certinho Essa daqui mesmo Vou explicar o porquê das mudanças O meu talco antigamente Como vocês podem ter visto agora há pouco Ele não era violent E isso tava me prejudicando Demais Muito Em Siege Por causa que o talco É a minha fonte de heal Dá uns... Às vezes dá uns provoke Decente ali Infelizmente ele não tem nada De precisão Mas fazer o que é vida E eu considero muito, muito, muito Importante que ele pegue Bastante turno Porque ele é o healer do time Ele tem que pegar bastante turno Eu tava odiando Usar um talco muito tanque Sem... Sem... Tava até lento Acho que tava com 80 de speed Não sei Ou seja, ele tá melhorzinho assim Ainda tá tanque Mas ele tá bem melhor que antes Precisa de 100% de resistência Pra não tomar... Não ser muito foco de debuff De stun Não tomar muito stun do Orion ali Então é isso aí Olha, essa roda tá nojenta Eu preciso dar um jeito Nisso aqui e mudar depois Eu acho que eu vou acabar mudando Eu acho que eu vou acabar mudando esses... Esses aqui de ataque por cento Pra talvez a... Precisão Precisão vai ser muito bom aqui Eu acho que esse monstro tá bem... Tá triste, viu, cara Não tem nada de precisão Isso aqui Na verdade eu tava com um pouquinho de dó De mudar isso aqui É que 7% é slot bem alto, né Só que eu não tenho mais 5 Ah, quer saber? Dani, se ele não usa ataque por cento mesmo Deixa eu ver uma coisa Ah, Dani, se ele não usa ataque por cento mesmo Vamos acabar usando... Ah, uma coisa, galera Eu deixo pra no último do último momento Usar gema Pode ver aqui Só no último momento possível Que eu uso gema Eu evito o máximo Porque às vezes se eu uso gema no meio do mês Aí chega no final do mês no rerune Se eu uso aquela gema lá em outra runa Que você nem vai mais usar, entendeu? Ou seja, só usa bem na hora Que estiver tudo pronto Ou seja, a função do tal Eu acabei de explicar aqui pra vocês Eu precisava que ele pegasse mais turno Então eu precisava dele de 100% resistência Tá vendo a mudança? Ele tava com os stats meio zoados Só puro stat E eu precisava dele mais rápido E não importa perder esse HP Porque ele continua tank Ele não é muito o foco do time De comum e grego Raramente vão focar ele Então, mais um monstro aqui pra vala Nossa, o comum vai ter muita mudança, galera Mas antes de fazer as mudanças A gente precisa tacar umas certas unas na storage E como eu faço isso? Simples Como os meus monstros no estrelas Já estão ficando desgotados Vamos passar esses outros também aqui Essa runa eu vou guardar Vou guardar Vou guardar Vou guardar, vou guardar Vou passar pelo menos as mais 12 aqui Tá ligado? Essa runa foi... Cara, essa runa eu peguei desacreditada Ela veio só com 5 de taxa crítica Acabou com 21 Alguém vai acabar usando essa runa Muito boa Essa aqui eu deixei Porque pegou mais 18 de speed Né? Essa runa vai... Alguém vai usar essa runa aqui Não sei quem, mas alguém vai Essa runa eu peguei ontem mesmo Olha só, em cima da hora do Ferrune Alguém vai usar essa runa também Porque ela é uma runa de suporte muito forte Essa aqui também é bem decente Essa runa aqui Mas não sei quem pode usar ela agora O que é que eu tô fazendo com essa runa aqui? Meu Deus do céu Não vença O louco Nem eu sabia que tinha um troço desse Essa aqui eu deixei com dor no coração Porque eu achei ruim Mas Dá uma certa resistência Então E revenge combina com resistência Por causa de A raid ali Então eu acabei relevando Quantos slots? 87 587 Ok, galera Vamos com o Moon O Moon vai ter mudança pra caralho Não é pouca não Porque qual que é o problema? Por que eu quero mudar ele? Porque eu quero adicionar um 7 destroy nele Só isso Eu tô satisfeito com esses stats Mas eu quero adicionar um 7 destroy E nisso eu vou ter que mudar muita coisa E também vou adicionando mais dano ali Como vocês podem ver Quem que vai ser então? Destrói, destrói ali Os dois do ninja Aquele samurai Aí pega uma runa da Chloe Duas do Kumar E uma da Caixinha Vamos pegar aqui então Duas do Kumar agora Não era Violent Era Will Era Will? Ah não, era Energy Ah, é uma Energy Essa aqui, olha Runa boa Runa boa, né galera? Agora Olha isso Que runa deliciosa Essa aqui é Pro orgasmo Pro comum E ali em cima A gente pega isso aqui também Essa runa da Caixinha Pegou 25 de taxa Aí eu consegui uma Gemma Legend Ali pegou 8% E slot 1 Mas é o piorzinho dela Que vai ser da Chloe Pegou esses stats aqui Tão bons pro comum Tão bons Não tão ruim não Ah, mas ele tá com 0 de precisão Ah, cara Nem ligo muito O importante do comum É dar dano, matar Precisão Acaba ficando em segundo plano Eu gostei do fato De ele tá com bastante HP ainda Olha esse HP Que bruto A defesa dele É difícil conseguir Todos os stats, né? Mas ele tá rápido Ele tem muito HP Ele tá com um ataque legal Tá com uma defesa legal Tá com uma staffa crítica E dano muito altos Pra mim E ele tá Ele tá Destroy E tá Will Que são duas coisas Que eu precisava bastante Nesse monstro São duas coisas Que eu queria muito nele Will Não queria deixar de colocar Will Porque senão Ele toma Cleave fácil De Galion e Bernard Na Cieve Então Eu deixei Will ainda Por esse motivo, entendeu? Essas sunas são até razoáveis Então não tem tanto problema assim Bom, a mudança nele Foi esses motivos Precisão é legal Mas o objetivo do comum É muito mais matar Que o segundo skill Então eu não liguei Essas aqui são sunas, ó Só runa popper, né, cara? Então ficou muito bom assim Um monstro a menos Quem que é o próximo? Alicia Ah Alicia eu mudei puramente Questão de Follow-up Algumas vezes A Alicia me deixava triste Por causa que Ela era interrompida Minha tiana tá muito rápida A palícia Aí não tive como Mudar isso aqui Ela vai perder um pouquinho De dano sim Mas eu não tive escolha É melhor perder dano Do que não dar follow-up Entendeu? Ela tava muito dependente Do Ganymed Porque o Ganymed Abafa a barra Aí ela consegue dar follow-up Mas na Guild War Eu tava com medo De ser interrompido Entendeu? Então a gente vai acabar Fazendo isso aqui, ó Ah, infelizmente Olha que lindo, cara Ela tinha 200 de taxa Ela vai perder Rip 200 de taxa Agora ela tem 194 190 Cada 200 de taxa Era tão bonito Agora ela tá com esses status aqui Mas tá muito boa 135 de speed 1400 de ataque Uma taxa do caralho Uma Um dano do caralho Então ainda tá muito boa Tá até que tanquezinha Sobrevive até umas 3 porradas Do Retejo ali Ou seja Ela tá muito boa também Assim Continua Topper E vamos pra próxima aqui Eu precisava desses 11 de speed E sacrificar um pouquinho de dano ali Nossa Essa mudança do Galion Foi bem porca Porque realmente Só precisava de 4 de speed É aquele caso do desespero Entendeu? Você precisa Urgentemente Ajustar a speed do monstro Mas fazendo isso Você acaba ferrando Tipo O resto Que no caso Eu não queria fazer essa mudança Mas eu fui obrigado Por causa que ele precisa ser mais Mais rápido Meu Galion Coisinha Quanto de Não gostei de uma coisa aqui Pera aí Ahn Já tá assim Quanto de HP Que tem isso aqui? 7% Não Ainda vou guardar Porque se eu tivesse mais de 2 Eu tentava de novo Porque tá muito pouco Isso aqui Que novo Mas tudo bem Ele ainda tá Tanque Eu realmente Gostaria de melhorar Meu Galion Mas é difícil Difícil Galion é complicado A mais que coloquei Um 7 fight nele Eu preciso de runa melhor Violent 1 Porque eu tinha uma runa fight Muito boa aqui Eu queria muito Colocar essa runa Nele Essa daqui Olha que runa boa Essa aqui Não é problema É que eu não consigo Dropar a porcaria do grind De fight É difícil Para caralho E dropar esse grind Você não tem ideia Não é pouco difícil Não é muito difícil Dropar esses grind De fighter Então Mudança pequena Próximo Bom Charlotte Charlotte Mudança pequena Aumentei um pouquinho De speed E um pouquinho De precisão E diminui um pouco De dano Até a parte Diminui um pouco De dano dela Não é tão ruim Assim Por causa que Ela não pode dar Muito dano Na prara Se não acaba Procando o nemes dela E o objetivo É não fazer ela Procar O nemesis Então a gente Adiciona É só um pouquinho Uma quantidade De Ah e também Se ela precisa De aumentar um pouquinho Mais de speed Por causa que Se eu aumentar A speed da alicia Ela precisa Vim primeiro Entendeu Como ela precisa Vim primeiro Eu preciso aumentar A speed da fairlotte Também Aí ela pega Isso aqui de speed Tá vendo Que lindos stats dela Cara eu amo Minha fairlotte Tá bom Vamos para os próximos Monstros aqui Mais um Grego Ah o grego Teve grandes mudanças Aqui Quantos slots Que eu tenho 597 Tá bom Depois isso aqui A gente vai precisar Talvez colocar mais runa Na storage Ali O grego Big mudanças Também aqui Por causa Quero tirar o set Destroy dele Porque eu sinto que Talvez Talvez Muito talvez A galera Não esteve matando ele De forma lenta Talvez a galera Estão me dando Cleave Então o meu objetivo É fazer Olha só Esse slot aqui E esse daqui Do Bella Que eu precisava Eu queria um pouquinho Mais de precisão nele E não perder muita speed Aqui a gente coloca Aqui a gente coloca do Kona Consegue tirar né Ok Só que ele tá com o ataque Meio baixo Então a gente vai Ter que colocar Ataque por cento aqui Poderia colocar Ataque por cento O dano crítico O taxa crítica Taxa não O dano crítico Mas eu vou acabar Colocando Eu acho que Ataque mesmo né Eu acho que não tem Outra runa boa Nesse slot Eu acho que Dropei uma Esses dias Mas não sei Se é boa o suficiente Isso daqui Que a gente dropou Mas ele vai Ganhar muita Vai ficar muito Ele não precisa Tanta assim Cara De Não precisa De tanta precisão Porque Por que ele tá Com 38 de precisão Aqui cara Por causa Que eu considero O grego Debuffs Extremamente importantes Ou seja Pra mim Ele precisa De muita velocidade Com muita precisão Porque ele não dá dano O grego Não dá dano O grego No começo da fight A função dele É aplicar bastante Defense Break Bastante stun É você zoar muito O cara Pro comum Conseguir matar o cara Entendeu Comum matar o cara Não o grego O grego só mata alguém Depois que pega uma skill Depois que começa a morrer Vamos lá Fazer o que né Vamos ver Quanto que a gente consegue Pegar aqui Não vou reclamar Porque eu andei Tendo muito azar Pegando muita runa Ali com Porcaria Não consigo grindar Isso daqui Ele pode parecer Que tá com um ataque Meio baixo Mas não adianta Você pode buildar O grego como você quiser Mas Eu fico muito com o novo De ver uns gregos Por aí Com 10 de precisão Sabe 80 de speed Não Pra mim o grego É um monstro CC Como monstro de CC Ele tem a obrigação De jogar muito Entendeu Speed muito alta Precisão muito alta E o dano vem depois Ou seja O dano Tudo bem que ele tem Só 400 de ataque Mas ele precisa De bastante tafa Porque como ele Ganha muito ataque bônus Então é bom Que ele tem Bastante tafa Bastante dano crítico Pra aproveitar Bom Isso aí O grego principalmente São esses aspectos Essa runa dele Como eu queria mudar Queria uma melhorzinha Acho que esses lotes Que quebra ele Agora a gente Vai precisar Tocar mais runas No No storage Complicado esse galera Não ter espaço Com o tionso Podia aumentar Mais um 100 de espaço Né O que mais a gente Pode colocar aqui Essas runas Provavelmente Eu vou acabar Colocando em alguém Depois Se não vier Speed No mais 3 Eu vendo Isso aqui Porque eu também Tô precisando De espaço Agora Oba Veio resistência Vendei logo Isso aqui Isso aqui deve ser Também a mesma coisa Se não vier Speed No mais 3 Eu vendo Porque essa runa Pode ser boa Pra mid game Porque ela tem Ela pode às vezes Dar bastante roll Ali que a galera Cad Dando crítico Tá Essa crítica Às vezes a galera Não tem nenhuma Dessas runas Pode ser interessante Mas pra mim não Eu tenho coisa melhor Nesse slot Então eu vendo Isso aqui ainda É um potencial 19 Eu posso usar Algum green Nisso aqui Não Muita runa Que eu tenho Putz Muita coisa Zoada Aqui Enfim Acabar de colocar As coisas Aqui Sei lá Vai isso aqui Aqui Depois O resto Se a gente tiver Onde a gente coloca Provavelmente Vai precisar Voltar aqui Depois Os monstros Só colocar Todas essas runas Aqui Mais 15 Rapidão Aqui Depois a gente Vê o que a gente Faz Acho que tá bom Assim A gente pegou 14 espaços Bom A mudança Do grego Já foi Eu queria Revenge Nele Porque eu sinto Que revenge Pode ser mais impactante Para lutas Pequenas Entendeu E como eu coloquei Destroy no meu comum Talvez não precise Mudanças Na mole Saqueio Endure Endure E uma E a runa Da homunculus E da arvorezinha Entendi Talvez Dá pra Mudar um pouquinho Mais A mole Pra mim É nada mais Que um post O objetivo Dela Pra mim Principal É Tancar Deixa eu ver Tancar quem Mesmo Ah É Tancar A jubele Em guild War Que nem Siege Eu uso Muito ela Pra Tancar A jubele Então Usa Esse aqui Que dá Resistência Também Um pouquinho Cadê Wasp Acho que era Essa daqui Não É uma Árvore Isso aqui É uma Árvore Também Era Isso aqui Mesmo Ou era Isso aqui Não Isso aqui Com certeza Não era Não sei Deve ser Isso aqui Vai Porque a Coisa A gente Volta Depois Mas é Muito boa Essa Lua Também Né Aí A gente Usa Aqui Essa Aqui Mesmo É Vai ser Isso aqui Mesmo Infelizmente Eu não Consegui Grindar Aquele Flat Ali A taxahuna Aqui Muito Muito Boa 30% De HP 23% Eu também Poderia Colocar Essa daqui Tanto faz Essas duas Mas eu Vamos colocar Essa aqui Que vai Tá maximizada Dá um Trabalho a Menos Ou seja Ela ficou Com status Mais ou Menos Assim Olha Como Tá o Tank Do Caralho Esse Bicho Tá Pouco Tank Não Olha Só Esse Aqui Esse status Tá Ou seja Pra mim Ela tá Muito Boa Poderia Até Talvez Mudar Aqui Mas Quando a gente Acabar de Encantar Aquele HP Flat Ela vai Pegar 26k De HP Era o que Eu queria Fazer Nela Ela tem Que ser Um Post E pra Ser Um Bom Post Tem Que ter Muito HP Muita Defesa Também Velocidade Também Resistência Também Isso Também Aquilo Pra Conseguir Sobreviver Bem São Runos De Sobre Essa aqui Porque A gente já fez Aquela mudancinha Básica Nele Já expliquei Grogo Nossa O Grogo Tem muita Mudança Realmente Resistência Ali Mudanças Ali Pra cá Pra lá Explicar A mudança Do Grego Do Grogo Muitas mudanças Vai perder Muita run Nele Aqui 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 É uma runa De resistência Esse daqui Status Muito mais Defensivos Então Foi que Me motivou Mudar E por que Eu coloquei Ele Tudo cheio Dos revenge Por que Swift era Legal Porque ele Provogava Bastante Mas A minha intenção Colocar ele Swift rápido Era pra ele Dar bastante CC E qual Que é uma outra Maneira de dar CC Com revenge Então Ele acabou Ficando revenge Esse lot Estou usando Sigmarus Acho que Eu não tinha Coisa melhor Que sigmarus Pra usar Nesse aqui Infelizmente É Não tinha Coisa melhor Pra usar Não vou usar Essa runa Nele Porque Acho que Meio nada a ver Não precisa Acertar Tanta Tafa Essa daqui Acho que Eu usava Essa runa Aqui Uma runa Muito boa Essa daqui E última Do Bella Ó 8% 100% De resistência Exata Ih Mas ele parece Tá meio lento Né É Parece Mas a gente Consegue arrumar Isso aqui Vou precisar De alguns Grinds Aqui Não consegue Pegar mais HP Não Ah Ele pegou 8% De HP Aqui a gente vai precisar De uma gema De Will De HP Tá com uma Curace Razoável Em torno De 25 Pra mim Pra mim Tá ótimo Em torno De 25 Não precisa Mais Mas a gente Tem que Grim Gemar Isso aqui Tá fartando Gema Aqui a gente Tira o dano Crítico Eu acho Porque Tá com Um Roll Mais baixo Do que Ahn Baixo ali Eu tenho Acho que Dois Só tenho Dois Latte Speed Então vai Um Pra cada Adeus Dano Crítico Olha Mais 7 Delícia E o outro Aqui a gente vai usar Aqui a gente vai ter que acabar tirando minha mão Esse aqui é o problema Eu tô com uma dó mano Mas uma dó de tirar Taxa crítica Porque veio 6 Eu não quero tirar taxa Velho Mas se eu tirar 5% De precisão Complicado Viu galera Momento difícil Esse viu Mas acho que eu vou acabar tirando Taxa crítica Mesmo Pra fazer essa runa virar full suporte Porque Se eu fizer Se eu trocar essa Resistência Por velocidade Ela vira uma rua no meio de bruiser Tá ligado Muito HP Muita defesa Taxa crítica E velocidade Mas se eu tirar A taxa crítica No primeiro eu tiro resistência Agora se eu tirar a taxa crítica Ele vai virar uma runa full suporte Vamos falar assim Eu acho que eu vou tirar Aquela ali mesmo Dificilmente vai A gente consegue substituir esse slot Não tem muito o que fazer Só se a gente colocasse HP por cento Mas Não acho que rola muito não Pra ser sincero Porque meu medo Galera É que só dá pra mudar a runa Uma vez na vida Então a gente fica Meio com o pé atrás Talvez eu tô pensando agora Eu acho que não vou nem mudar agora Eu acho que ele não precisa Eu tô com medo De estragar aquela runa Tá ligado Aí você estraga a runa E vira um troço Sei lá Nunca mais pode mudar depois Então como eu tô meio assim Porque eu quero mudar alguns slots Pra mim não tá perfeito Ele dá pra melhorar bastante Dá pra gente tirar esse ataque por cento Dá Dá sim Fazer essa runa virar full support Colocando Flat HP Poderia colocar precisão também Mas sei lá Eu quero flat HP no caso Aí a gente deixa ele com 14k Depois Enfrando aquilo ali Ok Por enquanto é só Não vou mudar isso aqui Porque eu tô em dúvidas Eu quero mudar esse slot Não gostei muito desse slot Porque ele dá ataque por cento E ataque por cento é um É algo que a gente não usa Se esse slot desse resistência Que seria o ideal né A gente poderia trocar aqui Resistência nesse slot Aí ficaria uma runa Que mesmo se um dia o Grogu Parar de usar essa runa Alguém vai usar E vai ser mais fácil Encaçar essa runa Em um novo monstro Do que eu acho Se a gente colocar no suporte ali Se a gente tirar a taxa Ou seja Galera Você tem que pensar no futuro também No monstro e nas runas Não é só em um e outro Porque se eu posso fazer uma coisa aqui Que eu posso ferrar a runa Aí nunca mais a gente consegue Jogar ela direito E por enquanto tá bom assim Então não tem pra que Comprometer muita runa Resumindo Eu coloquei dois Revenge Pra ele trocar mais a primeira skill Que eu acho importante Colinha a gente Não Eu não vou fazer essa mudança Na colinha não Por causa que Aquela runa já tem dono Que eu mudei depois Então a gente volta nela depois Eu dei a runa dela Pra outro monstro Vamos ver a Lisa Ok Já achei que eu vou fazer nela Por que que eu tirei aquele da runa lá? Por causa que eu vou colocar outra nela Que melhor De quem que era mesmo? A runa? Ah era do bichinho ali Esqueci o nome dele Olha a Fubel Olha que runa bonita Olha Olha esses stats Que lindos Aqui a gente colocou A runa aqui Essa de defesa por cento Que pegou stats muito Roles muito altos Aqui embaixo a gente vai trocar E vai colocar o que mesmo? Quem que tá? Tá bom a caixinha A gente tem uma caixinha aqui Deve ser essa daqui Essa daqui Sessenta e dois Não, não é Essa caixinha acho que tem mais de uma Ou era essa daqui Deixa eu ver uma coisa Tô com a impressão que não era Sessenta e dois de resistência Aqui ela perde Um pouco de resistência Ah é, mas é porque eu santei o slot lá Ó, fica isso mesmo Vamos olhar outros stats Seiscentos de defesa Tá com setecentos e vinte Ó, fica isso aqui mesmo Olha esses stats dela Ela tá tank Tem dano Esse dano dela Ela não depende de critar Pra dar dano Então tá muito bom Tá com sessenta de resistência Tá ideal pra raid Tá com quinze de precisão Não precisa mais de quinze Sessenta de resistência Porque eu uso um set de tolerância Então ela só precisa de sessenta Ou seja, ela tá com stats ideais Tá muito bem runada ela A gente já pode passar pro próximo Vou deletar ela aqui Uma laca Uma laca grandes mudanças Entende Vamos fazer Eu tô afim de pular ele Porque eu não sei se vai ter slot Tá bom Já sei quem que eu vou pegar Triana Que é a antiga runa da Triana Runa do Verumus ali Que eu não uso muito De qualquer jeito De uma runa da Gosmin ali Por que que eu vou mudar Olha essas runas Que ele vai perder Um puta set forte dele Mas por que que a gente Vai tirar esse Por que cara Eu joguei com o Hakuni E eu joguei E eu joguei E cara Jogar sem nemes no Hakuni É uma porcaria Ele morreu umas vezes Porque ele tomava uns burst Assim tosco E não pegava turn Se ele tivesse nemes Ele roubava turn E não morria Mas é muito idiota O jeito que ele morria Entendeu Muito idiota Então devido a essas coisas A gente vai acabar colocando Esse set aqui nele Vai perder bastante velocidade Até 18 Perder um pouquinho de HP Fazer o que? Perder defesa Mas a gente vai ganhar Bastante status Olha esse ataque dele Que zoado 420 Bastante dano É o Hakuni modo dano Mas olha por que Essa runa é muito boa Essa aqui é muito boa Essa aqui também é boa Mas falta dar pra melhorar É que eu não tenho nenhum Flat HP aqui Eu queria colocar um Flat HP Nesse slot Veio de tacho Veio de dano Um dia a gente consegue isso Fazendo bastante raid Essa runa daria pra melhorar também Mas não tá tão ruim assim Vai E essas outras aqui Também tão ótimas Aqui Ele tá tanque Ele continua tanque Não perdeu muito tanque A gente consegue mais velocidade Grindando isso aqui E ele tá nemes Eu precisava muito de nemes Tava me enchendo o saco Ele não ter nemes Porque um pouquinho mais de HP Não fazia diferença pro Hakuni Ele ia morrer do mesmo jeito Com mais ou menos HP O que faz diferença no Hakuni Menin é um set nemes Nemesis Pra ele evitar de morrer Quando a galera foca ele E isso tava me enchendo muito o saco Por isso que eu tirei essas runas nele Tava me enchendo um pouco não Tava me enchendo demais Bom O que a gente faz com o Verumus aqui né O Verumus se ferrou ele Não lembro o que eu fazia com o Verumus O que eu coloquei Ah a runa da Savun ali nele Não vou fazer todo o meu rune agora Galera É só uma Primeiras aqui Senão vai ficar Vai ficar um vídeo de 3 horas Entendeu Vai ficar bem zoado Por que eu coloquei runa da Savun Por nenhum motivo É só porque tava sobrando isso daqui E foda-se Entendeu Eu não acho que ficou bom Por causa que o Verumus Do jeito que eu quero usar Precisa de muito mais HP É Infelizmente Não vai ter como Galera Infelizmente Talvez a gente Não Talvez não Esquece Se eu tivesse isso aqui Ah é uma runa 5 estrelas Cara Vai me dar aquele desânimo Imenso Deixa ele assim mesmo Porque ele não tá ruim assim Ele tá com bastante HP ainda A gente consegue chegar nos 1000 de HP Trocando esses lotes aqui Vai ficar um Verumus bem legalzinho Eu uso meu Verumus pra RTA Eu quero que ele Por que ele é Swift né Mas por que ele não é Violent Porque eu quero que ele vogue Antes de todo mundo Porque se uma Viana Se um Taurus Se um Dover Planta bomba Ele voga antes de todo mundo Por que? Porque se alguém voga antes do Verumus Vai que o meu monstro Proca Violent E se mata Entendeu? Pra bomba Então por isso que o meu Verumus Tá Swift Por que ele tá Nemesis? Porque ele vai ser muito focado também Nemesis é bom pra monstro Que é muito focado Talvez o ideal seria Trocar isso aqui por HP% Mas eu não tô usando muito Verumus agora Então eu não ligo muito Entendeu? Ele não ficou ruim assim Só poderia estar melhor Vamos falar Então por enquanto Vai ficar assim mesmo Não tem o que fazer Depois a gente muda Sarvon Por causa que Ela também ficou meio zoada Tirei Uma runa dela ali Fazer o que? Uma laca vai Caixinha Caixinha Ok Eu acho que eu vou lembrar Não sei Tem mais cinco Espaços Não sei o que é Complicado Será que vai dar? Sei não Eu já tirei quatro aqui Vou precisar tirar mais quatro depois? Não Mas acho que ainda vai dar Vou colocar isso daqui Sem motivo nenhum aparente É só por causa que É uma runa bem tank Eu quero meu malaca tank Porque eu quero fazer Uma comp shield wheel Essa runa vai pra ele Ótima E aqui em cima Quem que a gente coloca É essa runa aqui Que eu quero colocar Acho que era essa aqui É uma runa de árvore Mais doze Essa aqui mesmo Olha Muito status Bom essa runa Ele vai Eu vou ele numa comp shield wheel Olha só os status dele Vai ficar com Ele ainda pega Vai uns doisk de ataque A gente consegue fazer Umas modificações No meu malaca Ele vai ficar bom Por que que eu só peguei Trinta e cinco de precisão? Eu vou usar a lead dele Ele vai pegar o oitenta e cinco E eu acho que a gente consegue Dar uma melhorada nele ainda Pegar talvez mais ataque Eu tava interessado Em pegar mais ataque Essa runa eu não gostei muito Mas Ah é A gente consegue sim Pegar mais ataque É claro Mas é claro Usando ali o Bagulhinho ali Aí ele vai Ah Infelizmente Ele vai cair Pra quinze e novecentos Não sei E aí Encantar ou não Eis a questão Eu sempre fico Muito em dúvida Viu galera Se eu faço as coisas ou não Então Em dúvida As dúvidas Eu acabo não fazendo Porque se eu precisar Daquela runa mais tarde Pelo menos eu botei ela Tava usando essa aqui Antes Então vamos deixar ele assim Vai por enquanto Dá um descontinho Pra ele Vai Depois a gente vê O que a gente pode fazer nele Ele pegou esses stats Dá pra melhorar sim Não tá uma build Muito, muito boa Tá legal Vai servir o propósito dele Eu acho Isso aí Por enquanto é só Uma laquinha Vai ficar assim Talvez eu até pense Em colocar Violent nele Como ele vai ficar Lento mesmo Dá pra buildar ele Violent facinho Mas isso Deixa pra um próximo Rehune Por enquanto Ele vai ficar assim Konami Dá um Dá muita coisa nela Vai ficar muito da hora Ela Mas acho que Antes da gente fazer ela A gente vai precisar 599 de espaço Vou colocar mais Runas Na story Ops Não é aqui Vamos começar Desde o gatinho Que vai Precisa muita paciência A gente vai tacando Tudo aqui Vai fazer esses Passos Por enquanto Tá bom Esse daqui Que a gente tirou Vamos voltar aqui Pra Konami Nossa Esse Konami Parece sair da guerra Qual que é O set A gente vai colocar Da Kolin Hakuni Hakuni Que era da Os sonhos da Hakuni Deve estar na Bolsa agora Entendi Eu achei que eu vou Colocar nesse slot Dela aqui Não Não era esse aqui Eu acho Acho que era Outra coisa A gente ia colocar Essa aqui Essa runa Se não me engano É uma runa Tá na gosminha É Tá esse daqui mesmo Essas runas lendárias De speed Daqui Olha essas runas Olha essa runa Que linda Coloquei na Konami Aqui eu vou pegar A runa da Kolin Porque Kolin Consegue Tancar de proveito Não vai fazer Toda diferença Nela Essa aqui E aqui a gente Vai pegar Uma runa De Em quem mesmo No saco E aqui a gente Conseguiu Esses stats Aqui Bom Quando acabar De cantar Isso aqui Pega mais 10 de speed A gente Precisa até Colocar um pouquinho De flat Death ali Olha essas runas Runas boas Até Ela vai pegar 124 de speed Ali quando terminar Tá vai A gente tá muito boa Tanto pra Pra hide Porque ela só precisa De 60% resistência Não precisa de precisão Ela tá boa Tanto pra hide Quanto pras fies Olha que Tá muito defensiva Esses stats dela Tão muito defensivos Ela vai pegar Um pouquinho mais De stats ali Então ela vai ficar Muito foda Vai ficar bem da hora Ela Eu fiz essa mudança Mais por causa Que como a gente Acaba trocando Umas runas Acaba do Hakune Exemplo E set A energia era dele Então passei pra Kona Agora Posso passar da Konami Pra outro monstro Um dia Que talvez eu uso mais Mas ela tá bem tanque Assim Tá boa pra usar Intimes Bruiser De Siege De torres Quatro estrelas Eu sobrevive bem Assim Tem muito monstro Pra frente Tem mais isso aqui Galera Eu acho que eu vou Ficando por aí Eu vou só dar uma explicada Agora Porque senão Talvez o vídeo Vai ficar muito grande Deve fazer meia hora Já O Shilling Eu vou explicar Por que eu vou mudar Quis colocar um set Destroy nele Só isso mesmo Não tem muito o que falar Eu gosto do Shilling Com destroy Que a gente costuma ir Contra comps muito chatas Com Shilling E é isso aí Jiu Dong Eu acabei runando De qualquer jeito Sem muito Runar por runar Entendeu Porque eu quero ter Um ataque lead De água No caso Às vezes Com o Luffy Eu acho interessante Ter o Jiu Dong Do nada Tipo assim O Lulu A gente vai deixar Aqui status aqui Por causa que Lulu cara Ele tava morrendo Um pouquinho Então eu quero dar Um pouquinho mais De amorzinho pra ele Pra ele não morrer Não se ferrar Tanto assim Contra os Molongs Da vida Que eu enfrento Em Guild War Então a gente vai Acabar usando ele assim Kumar vai voltar Pro 7 Violent dele Porque ele andou Me decepcionando Muito com esse 7 Apesar de muito Tank E muito status Ele decepcionou Bastante Então vai voltar Pra Violent Realmente Kumar precisa de Violent Pra funcionar O time que tava usando Achei que não precisava Mas precisa sim A Helena é um plano Que eu tenho aí Também vai dar Muito dano depois Ela vai encaixar Bastante em comp O cara vai usar Comum Na Guild War Se age em 4 estrelas E outros dois monstros Sei lá Do mesmo elemento Aí como o comum Vai evitar a Helena Por ser água Eu consigo usar a Helena Bem Entendeu Nesse caso Por ela Por a questão elemental Mesmo Eu tenho a Kali Mas quero a Helena Pronta A Estela Fiz uma build Meio esquisita Aqui pra Dragon 10 Quero testar E isso aí Por causa que Eu peguei esses stats Aqui nela Porque É minha primeira build Inicial Eu não consegui fazer Uma build Satisfratória Diz que eu queria Com dano crítico Na 4 Então foi com taxa Crítica na 4 E parece que tá com Pouco dano Mas eu tenho que testar Pra saber O Galion Esse aqui é o segundo Galion Não é meu primeiro Ele tá bem zoado Tá muito tanque Mas ficou meio zoadinho Tá ligado Por qual motivo Porque eu quero meu Galion Pronto pra agora Eu tenho bastante runa Dele que eu poderia fazer ele Mas Ia demorar muito Eu quero meu Galion Pra hoje Entendeu Por isso que eu dei Esse status pra ele aqui Dá pra usar Não tá o melhor jeito Mas dá pra usar Espero que vocês tenham gostado Galera Bom Esse aqui é mais ou menos Como você fazer um rerune Sem usar o Optimizer Sabe o que eu faço? Eu pego meu celular Eu tenho dois celulares né Aí eu pego o outro Eu entro na minha conta Eu tiro a internet aqui em cima Eu tiro a internet ali No Wi-Fi Deixo o modo avião Normalmente Aí eu fico jogando com outra conta Aí você consegue fazer rerune Mexer Sem ser quicado da sua conta É assim que eu faço o meu Aí é até um passatempo Pra mim De ficar rundando meus monstros Porque é legal pra mim Sei lá Me diverto fazendo isso na minha conta É assim que eu faço o meu rerune Aí eu deixo tudo salvo Tudo salvo Numa página de screenshot Aqui que eu chamo de Free Rune Remover Que eu sempre mudo essa pasta Mês após mês Pra não perder tempo Aqui durante rerune né Saber o que fazer Ser mais eficiente com o tempo Não perder muito Às vezes você perde notação É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Desce aí nos comentários E abraço E até a próxima Ah e só falando Eu não gosto muito do Optimizer No fim aqui né Não curto muito o Optimizer Por causa que dá muito trabalho Pra mim Eu sou um pouquinho mais preguiçoso E eu não acredito muito no Optimizer Eu acho que deixa muita coisa Devejar Apesar das builds prontas Às vezes pode ser eficiente Pra uma coisa Mas pra outras Pode acabar Ficando meio ruim Quando você faz ser rune Com a sua própria conta Você consegue aprender Que runas você tá faltando Que runas você precisa Em tal slot Então eu acho que até divertiu De certa maneira É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Abraço e até a próxima E qualquer coisa Deixe no comentário aí Que eu respondo Valeu e falou Galera